Assunto que tem movimentado o cenário político também, servidores de todo o Estado. Vamos falar da proposta de reforma da Previdência do Governo do Estado. Vamos lá para a salinha então de entrevistas, porque o Marcos Teixeira já está com a gente. Hoje nós vamos falar muito sobre esse assunto para você entender como é que vai funcionar essa reforma, o que pretende o Governo do Estado e também quais são as reclamações dos servidores. Para isso, o Marcos Teixeira está aqui no estúdio com a gente. Oi Marcos, boa tarde para você. Seja bem-vindo, presidente. Presidente da Piauí Previdência, da Fundação Piauí Previdência. Nós vamos hoje fazer o nosso telespectador, especialmente os servidores estaduais, entenderem, Marcos, porque você que está cobrindo esse assunto desde cedo, eu acho que um ponto é comum entre as categorias. Dúvidas?